Eu sou o Rodrigo Costa Félix, coordenador da proposta de projeto intitulada Densitometria Óssea por Ultrassom, Triagem e Acompanhamento Clínico. Esse projeto está sendo submetido no âmbito do edital 07-2016 da Faperge, relacionado a empreendedorismo e startups de saúde do estado do Rio de Janeiro. Este projeto será realizado no Inmetro, especificamente no laboratório de ultrassom. O problema principal a ser abordado reside na pergunta tema Será possível utilizar ultrassom para avaliar diferentes níveis de desmineralização óssea? Essa é uma tarefa tecnicamente viável e pode se transformar em patente benefício para o Sistema Nacional de Saúde Pública? O ultrassom é bastante utilizado na área de saúde humana. Neste exemplo, vemos o exame clínico típico, denominado Translucência Nucal. Essa aplicação difere da proposta deste projeto, mas serve como ilustração da gama de aplicações clássicas do ultrassom na área de saúde e conciliar a diagnósticos médicos. O laboratório de ultrassom do Inmetro já tem capacidade instalada para iniciar as atividades experimentais deste projeto. Entretanto, a melhoria da infraestrutura laboratorial se faz necessária para a boa execução da proposta hora encaminhada para a Faperge. O público-alvo deste desenvolvimento tecnológico será principalmente os indivíduos que apresentem graus e desmineralização óssea em níveis patológicos. A osteoporose é uma das doenças que poderá vir a ser diagnosticada com os resultados deste projeto. Identificamos potenciais concorrências na elaboração desta proposta de projeto. Há dois equipamentos eletromésticos disponíveis no mercado nacional. São eles o Aquiles, da GE Healthcare, e o DBM Sonic Box, da IGE-SPA. A inovação pretendida é de se criar um novo método de medição de parâmetros físicos de estruturas ósseas. Serão correlacionadas diversas grandezas físicas e estruturais, sendo a microtomografia computadorizada uma delas. Neste slide é apresentado um filme com a tomografia de um rato, detalhando sua formação óssea. No detalhe, vemos imagens de estruturas ósseas obtidas por micro-CT. O objetivo principal, portanto, é desenvolver um método de triagem e acompanhamento clínico de indivíduos com alteração patológica da densidade óssea, utilizando o ultrassom como princípio físico. Além disso, temos os objetivos secundários e complementares, o de estudar o processo de desmineração óssea por ETTA em diferentes modelos animais, realizar avaliação física por microtomografia computadorizada, densidade por piconometria de hélio e ensaios de tensão mecânica de ruptura de ossos em diferentes modelos animais e em diferentes estágios de desmineralização. Ainda pretendemos estudar métodos para a medição de parâmetros de ultrassom quantitativos de ossos em diferentes modelos animais e em diferentes estágios de desmineralização. Vamos em seguida estabelecer uma relação estatística entre as condições físicas e microestruturais das peças estudadas e as medições por ultrassom. Ainda pretendemos criar modelos tridimensionais por manufatura aditiva ou impressão 3D com características mecânicas e morfológicas semelhantes a ossos em diferentes estágios de desmineralização. Finalmente, vamos desenvolver um protótipo de equipamento eletromédico que incorpore o método desenvolvido. As metas, portanto, são ampliar a infraestrutura laboratorial, validar métodos de desmineralização, validar métodos de avaliação óssea por ultrassom, desenvolver modelos tridimensionais por manufatura aditiva, desenvolver um protótipo de equipamento eletromédico, depositar uma patente, publicar artigos e incubar uma empresa de base tecnológica. Os resultados se dividem em três grandes grupos, que são pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. O laboratório de ultrassom do Inmetro já realiza medições de ultrassom quantitativo em amostras de osso. Aqui observamos uma técnica posicionando uma amostra de osso trabecular em frente a um feixe ultrassônico. O sinal é captado por um cirroscópio. Já temos um aplicativo sendo desenvolvido em LabVIEW, capaz de fazer não só a coleta dos sinais, como a avaliação dos dados, inclusive dos fóruns estatísticos. Faz parte do protocolo fazer a medição em alguns pontos ao longo das amostras de osso. Aqui observa-se a variação do sinal em função da variação da posição do feixe ultrassônico sobre a amostra. Esses dados serão coletados, armazenados e analisados. E a partir daí extraídos os parâmetros ultrassônicos. Aqui temos parte da equipe formada por esse projeto. Esse projeto vai ser desenvolvido no Inmetrum. O Inmetrum é uma ICT com um forte cunho de inovação e empreendedorismo. Nós temos uma incubadora de projetos e empresas. E esse projeto vai ser desenvolvido com o auxílio dessa incubadora, principalmente nas etapas relacionadas à startup. O Inmetrum é uma ICT com um forte cunho de inovação e empreendedorismo. Agradecemos a atenção e a audiência a este vídeo. Obrigado.